Primeiro, boa noite a todos, todas, todos. É uma honra imensa voltar à minha terra. Eu saí daqui, mas Pernambuco não saiu de mim nunca. Então, eu estou em êxtase de estar aqui. Agradecer muito a Ellen pelo convite, porque realmente está sendo... Assistir essa apresentação do João é uma aula que eu sonho que ela vá para as salas de aula, que a gente consiga colocar esses debates nas salas de aula das universidades e dos colégios. Eu acho que aí a gente começa, não só ampliando salas de aula, mas a gente trabalhando a história real, a história do povo brasileiro. Então, a história das lutas, essa história dos golpes que nós... E denunciando permanentemente. Então, acho que a memória, ela é o que realmente move o futuro. A gente constrói a partir do que a gente tem de memória. Eu quero aqui, iniciando a fala depois dessa minha pré-eleção, eu quero também fazer uma referência a uma heroína pernambucana, uma heroína familiar, dona Elzita, que passou décadas em busca do seu filho, Fernando. Está aqui o Marcelo. Então, eu me sinto assim, tendo ela como uma referência muito importante dos familiares, das vítimas da ditadura militar e da luta do povo brasileiro. Uma pernambucana que lutou décadas. Então, essa é a primeira fala que eu quero fazer. Eu quero aqui também tratar um pouco da resistência pernambucana. Nós tivemos resistência operária, nós tivemos resistência do campo, nós tivemos a resistência estudantil. Então, é muito importante que a gente faça esse resgate histórico e comece a sistematizar todas as lutas para que os jovens nas universidades, mais uma vez, nas escolas, tenham acesso e possam conhecer a história do seu povo. Porque a ditadura não só matou, assassinou, desapareceu com militantes, com brasileiros valorosos, mas ela roubou nossa identidade nacional. Nós tínhamos vergonha de usar as cores verde e amarela durante a ditadura militar. Como agora, no último período, nós tínhamos vergonha de usar também as cores, porque eles se apropriaram mais uma vez dos nossos símbolos. Então, acho que é muito importante que a gente comece a estar tratando desses resgates todos e denunciando. Eu quero assim, eu acho que o João é de uma importância muito grande para esse debate. Acho que você trazer a discussão, o sistema Orville, é muito importante porque a gente não conhece. A gente tem que fazer essa denúncia muito importante para que nossa juventude, que a gente prepare o futuro com essa juventude e conhecendo a história do seu povo. Porque o sentimento nacional foi eliminado das ditaduras e das tentativas no acesso do nazifascismo também. Então, acho que é fundamental que a gente comece a realmente trabalhar intensamente em todos os espaços que a gente tenha acesso. É uma tarefa urgente, imprescindível, senão não conseguiríamos nunca de fato construir a democracia que nós queremos. Ela está sempre em ameaça. Tratando um pouco das lutas aqui de Pernambuco, quando eu comecei minha militância política, quando eu tive minha juventude, onde eu acompanhei, meu pai é um homem que acompanhava toda a discussão política. Eu me lembro muito das campanhas quando o Senado ainda era um cargo nacional. Papai me colocava no ombro dele para assistir os comícios de Luiz Carlos Prestes. A gente não perdia um. Então, essa memória é muito viva e ela me move muito para as lutas e para como eu trabalhei isso com meus filhos e com meus netos, que são todos militantes. Então, é muito importante a memória porque foi a memória, a vivência, o viver, o sentir que me fez com que parcela importante da minha família, dos meus descendentes, também abraçassem as lutas. Então, é muito importante que a gente trabalhe isso. Aqui nós tivemos a resistência do campesinato. A gente não pode deixar de esquecer e um dia trazer uma sistematização da luta do que foi, por exemplo, o Engenho Galiléia com o João Virgínio e os companheiros dele. É muito importante que a gente vá buscar essa história e apresentar para nossas gerações para hoje e para amanhã, para a gente preparar nosso futuro. Então, é muito importante isso. O retorno das lutas sindicais. Gente, eu, o Fernando, o Fernando Santa Cruz, Fernando Ferro, o João Paula, a gente se reunia semanalmente na ACO, que era o único espaço que nos dava alguma segurança para fazer discussão. E a gente discutia o movimento sindical. A gente ali constituiu as oposições sindicais, o que veio depois a trazer algumas conquistas importantes de estruturas sindicais, de sindicatos aqui. a partir dessas discussões, a partir dessas discussões, nós desencadeamos uma greve histórica na história dos trabalhadores de Pernambuco, que foi a greve da CELP, que foi a primeira greve depois do governo Vargas, que aconteceu no movimento solicitário pernambucano. Então, foi uma luta muito bonita, muito importante, muito engajada, que trouxe um conjunto de trabalhadores e, quando, a partir dela, a gente conseguiu conquistar também, derrubar o pelego e conquistar a diretoria. Está aqui a Pompeia, que estava nessa luta, está aqui o Fernando Ferro. Então, vários companheiros que foram demitidos, inclusive, por conta da luta. A CELP teve toda a sua comissão demitida e só retornou depois, só foi reintegrada no governo Arraes. Então, a gente teve muitas lutas aqui. O movimento estudantil, que foi o formador de quadros, precisa retomar suas lutas. Precisa retomar as lutas. A gente tem que ter, sabe, preparar a juventude. Nós, nós que vivenciamos tudo isso, temos que estar conversando em cada espaço, na escola, na rua, no território, na universidade, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos netos. A gente tem a tarefa de estar tratando a história real, a história do povo brasileiro, porque nós só temos nas escolas, a história oficial é a que é passada. nossos governos progressistas tiveram um empenho muito grande em criar salas e acesso à educação. Bastada a hora da gente dar um salto de qualidade nesse acesso e de levar para as universidades, levar para os colégios a história do povo brasileiro, a história das suas lutas, a resistência, para que a gente não tenha novamente uma ditadura em que novos jovens sejam assassinados, novas famílias não sejam destroçadas por conta disso. Um outro ponto que eu acho que é muito importante é que a gente caracterize bem os militares. A gente tem que caracterizar bem a quem servem. A gente precisa, porque, de repente, a gente trabalha sempre em todos os momentos apenas os militares deslocados de quem realmente eles têm alinhamento ideológico. Então, nós temos que caracterizar bem o papel dos militares que o João colocou aqui um conjunto de dados históricos importantíssimos que já nos dá uma pista, várias pistas importantes. Mas a gente precisa avançar mais nesse conhecimento do que representam os militares e se acham um poder. E a gente tem que realmente colocá-los no lugar devido, se tiver algum lugar para eles realmente e finalmente afirmar permanentemente o poder civil e a luta do povo. E se a gente não tiver povo em movimento, a gente tem democracia ameaçada permanentemente. Então, o fantasma do golpe, o fantasma da ditadura, mesmo por formas modernas, a Dilma foi golpeada pelo parlamento. Então, o golpe se recicla, o golpe se moderniza, o golpe constrói, assim, o capital muda seus métodos e continuam golpeando. Basta termos algum governo progressista que traga direitos, que dispute direitos e que tenha povo em movimento buscando os direitos. Então, enquanto a gente estiver em movimento buscando as conquistas, a gente está em ameaça se a gente não tiver efetivamente força de povo organizado. eu acho que no último tempo o golpe fundamental que nós tivemos se deu com o golpista Temer, porque foi com o Temer que tirou os direitos trabalhistas nossos, os direitos previdenciários. O Temer com essa articulação, com essa força que se revelou depois realmente numa exposição muito clara e que nunca tinham tido a coragem de assumir que era essa face fascista, o Temer foi o caminho aberto para isso, porque ele destruiu os sindicatos, inclusive, inviabilizou os sindicatos, porque foi, a tarefa dele foi fazer essa destruição, nos enfraquecer a ponto de não podermos reagir. E é muito importante que a gente observe que todo de 43% do povo brasileiro se identifica com a direita. E isso é muito sério, porque temos que buscar realmente isso na história, esse fenômeno, povo trabalhador aplaudindo a direita, mulher pedindo para se fazer um dia da família e que seja só para homens, para que a mulher tenha consciência de que ela tem que ser submissa. Então, isso é um retrocesso civilizatório extraordinário também para as conquistas que nós tivemos ao longo das lutas que nós travamos. Então, nós temos muitas tarefas a realizar, temos muito a conversar com o povo, temos muito a conversar com a juventude e, gente, povo gosta de informação, só que a gente está chegando, está deixando chegar neles o discurso dos pastores. Nós ignoramos o Olavo de Carvalho, por exemplo, que preparou uma base importantíssima nós ignoramos, nós ridicularizávamos o papel do Olavo de Carvalho. Era uma figura que a gente desprezava do ponto de vista da sua importância na formação ideológica de forças policiais, por exemplo. Então, isso é importante que a gente resgate para a gente traçar os combates que nós temos que fazer. nós temos muito a combater, temos muito a construir, muito a rememorar e não deixar esquecer nunca o que foram as dores da ditadura, o que foram os sofrimentos das mães, das famílias que perderam e que hoje não sabem nem como que seus filhos desapareceram, como aconteceu. Você não ter notícia do que é, onde está seu filho, o que aconteceu de fato com ele é de uma dor que é incalculável. Então, eu rendo sempre homenagem à dona Elzita, sempre, porque para mim ela representa essa força de mulher, mãe, que lutou durante essas décadas. Então, gente, temos suas tarefas muito importantes, então, aí. E eu quero agradecer muito ao João por tudo que ele está trazendo para a gente, e é um desafio, João, a gente e da fundação. A fundação tem um papel importante da difusão do conhecimento e do resgate da memória. Então, nós temos que estar sempre atento e a Ellen combandando o nosso centro de memória é muito importante, né? Nós temos um instrumento muito importante, temos um instrumento poderoso, né? Que é a fundação Perseu Abramo e que está cumprindo um papel muito importante e trazer essa discussão para cada espaço que a gente tem de fundamental importância para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos, para o futuro do nosso país e para o resgate, finalmente, da nossa consciência nacional. Obrigada, pessoal, tudo.